Vamos falar da síncope cardíaca, vamos lá, vamos virar a página aqui, vamos lá, síncope cardíaca, foi, o que que pode causar, opa, quira, coração, síncope, eu penso logo em quê? Arritmias, clássico, né, quira, paciente, a velhinha lá tem uma bradicardia e ela pode ter a síncope, sim, mas não vai esquecer que taquiarritmia, taquicardia também pode causar síncope. Não entendi, não entendi, ó, vou até chegar mais pertinho de vocês, fui, pensa comigo, seu ventrículo tem que ter tempo pra encher de sangue, pra ejetar o sangue, imagina o seu coração batendo rápido, 250 vezes por minuto, será que vai dar tempo do ventrículo esquerdo se encher? Não vai dar, então, reduziu o volume de sangue no ventrículo esquerdo, ejeta menos sangue, redução do débito, cardíaco, perfeito, volta comigo, vai, foi, não se assuste, é mais simples do que parece, débito cardíaco é igual, volume sistólico vezes frequência cardíaca, na taquicardia, se o coração bate muito rápido, não dá tempo nem do ventrículo encher, logo o volume sistólico vai ser comprometido, menos sangue pro corpo, menos sangue pro cérebro, hipoperfusão cerebral, síncope, interessante, gostei, redução do volume sistólico, né? Então, legal, então na bradicardia, aqui, frequência cardíaca cai muito, até enche de sangue, mas tá tão devagar que esses batimentos não dão conta de mandar sangue pros diversos órgãos e tecidos, estamos falando de síncope, não dá conta de mandar sangue suficiente pra cachola, pro sistema nervoso, entendeu? É mais simples do que parece, e pessoal, chegamos aqui no nosso primeiro mandamento da aula, anota aí, solicitarás um eletro pra atender um paciente com síncope, principalmente se for um velhinho, uma velhinha com várias comorbidades, tá? Muita atenção, elétron, exame simples, barato, e nos traz informações importantes. Pode vir normal? Pode, ó, nos deixa mais tranquilos ainda pra liberar o paciente, beleza? Show? Tá bom, aqui, entendi, arritmia pode causar síncope que vem do coração. Agora, será que pode ter doença na estrutura, no músculo, no coraçãozinho que pode causar síncope? A resposta é sim. Imagina um paciente que infartou, perdeu lá 40, 50% do ventrículo esquerdo. Essa parte do músculo ficou podre, fibrosada, e isso pode dar origem, podem nascer várias arritmias nessa parte mais fibrosada, em especial a taquicardia ventricular. Nossa, interessante. Tem outras doenças sem ser do músculo? Tem aqui, ó, estenose aórtica. Pensa aqui comigo, válvula aórtica estenosada, não é? O ventrículo esquerdo até enche de sangue, mas quando ele tem que mandar o sangue, a portinha que é a válvula aórtica não consegue abrir direito, logo vai menos sangue do que deveria. Menos sangue, hipoperfusão cerebral, síncope, entendeu? Nossa, interessante. Gostei, me dá um outro exemplo, Laqueira? Com certeza. Cardiomiopatia hipertrófica. Olha só, classicamente o septo vai crescer muito, e ele cresce ocupando espaço do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo vai se encher menos de sangue. Encheu menos de sangue? Perigoso. Por quê? Ele vai mandar menos sangue pela horta. Menos sangue no cérebro. Síncope. Entendeu? Justo? Então, arritmias, doença cardíaca estrutural. Muita atenção com a síncope cardíaca, porque as provas gostam de cobrar, tá bom? Muita atenção. E galera, olha só, existem três pontos fundamentais no atendimento de um paciente com síncope. Você aí deve ter entendido já. Você viu que a história clínica é fundamental. Antecedentes pessoais, quais remedinhos toma, é fundamental. Eletrocardiograma, tá aí as brádias, tá aqui arritmias. E também nunca vai esquecer de examinar o paciente. Opa, era um velhinho com síncope. Fui ao escutar ele, tá? No foco aórtico, nossa, um sopro sistórico, rude, ejetivo, irradiável pra região de fúrcula. Deve ser uma estenose aórtica. Então, lembra, síncope, três pontos são fundamentais, tá bom? História clínica, eletrocardiograma e exame físico. Por quê? Olha só. No atendimento de um paciente com síncope, a nossa missão é, num mundo enorme de pacientes que sincoparam, a gente vai achar um. Pode ser um. Esse vai ter achados de alto risco. Pra esse paciente aqui, a próxima síncope pode ser fatal. Então, para tudo agora, alerta de spoiler, porque depois do que eu falar agora, vai ficar muito chato você responder a questão de síncope. Porque boa parte vai cobrar o que eu vou falar. Vai perder a graça. Então, vamos lá. Achados de alto risco. Vamos lá. Na história clínica, muito cuidado. Aquela síncope. Nossa, precedida por dor no peito. Nossa, deu uma dor no peito e eu sincopeio. Opa, deve ser coisa no coração isso aí, hein? Nossa, deu uma batedeira e perdi a consciência. Opa, pode ser um ataque à arritmia. Imagina você na academia correndo, ter uma síncope. Opa, será que não pode ser algo no coração, uma arritmia? Pode ser. Às vezes, uma cardiomepatia hipertrófica. Pode ser. Imagina você aí que está sentado, sentada. Ou mesmo deitado, deitada, né? Vendo a minha aula, de repente, apaga. Estranho. Deve ser grave isso aí. Atenção aos antecedentes. Doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, infarto prévio. Converse com o paciente. Atenção com aquelas síncopes. Liga, desliga. Tô bem. Apaguei. Opa, voltei. Opa, apaguei. Muita atenção com essas síncopes. Procure por esses achados no enunciado, na questão da sua prova. Então, história clínica, fundamental. Eletrocardiograma. Muita atenção. Sinais de esquema em aguda. Supra, infra, inversão de onda T. Bloqueios clássicos. Os mais importantes. O BAV de segundo grau. Mobitz II, que já é mais do mal. O bloqueio atrioventricular total. Vou falar sobre isso aqui no módulo de arritmias, tá? Se quiser saber mais, vai pra lá. Bloqueios de ramo, que eu falei na aula de eletrofisiologia. Bradicardias persistentes, pausas no elétrico. Ficam tempos sem batimentos. Muita atenção. Aqui, ó. Sinais de sobrecarga ventricular. Falei na aula de eletrofisiologia. Taquicardia ventricular sustentada, não sustentada. Taquicardia, que pode estar gerando a síncope. Todos esses são achados de alto risco, que você vai buscar na questão da sua prova. Compreendido? Justo? Para por aqui? Não. Tá faltando o último componente da tríade. Exame físico. Sempre examine o seu paciente. Lembra que eu falei? Velhinho, foco aórtico, sobre esse histórico rude. Futa, futa, futa. Opa! Será que não pode ser uma estenose aórtica? Atenção, compadre, que está hipotenso, bradicárdico, evidentemente, lá no monitor. Alguém que teve um sangramento evidente, digestivo. São, obviamente, achados de alto risco, que você vai procurar no enunciado da sua prova. Teve achado de alto risco, por exemplo? Pode ser um. Pode ser um. Exame físico, história clínica, eletrocardiograma. Você vai dar alta para esse paciente? Não. Por quê? A próxima síncope pode ser fatal. Isso é tão importante que vira mais um mandamento. Está aqui. Não liberarás um paciente com síncope que tem achados de alto risco. Você vai internar esse paciente. Lembra que na prova tudo é muito fácil. Show?